Você sabia que o idioma oficial das Olimpíadas é o inglês e o francês? Parlez-vous français? Je ne parle pas français, mon ami, je parle anglais. Chega, gastei todo o meu francês. Mas e aí, gostou dessa informação? No vídeo de hoje eu quero te trazer curiosidades sobre as Olimpíadas. Mas é claro que não fica só aí, eu vou te ensinar inglês também, isso é óbvio. Então, let's go! Hello everyone, welcome to o inglês, o formal inglês falado no dia a dia. Então vamos falar sobre curiosidades olímpicas. Eu daqui vou dizer em inglês, você daí tenta compreender. Mas fica tranquilo, logo em seguida eu vou explicar em português o que eu quis dizer. Porque dessa maneira você vai desenvolver a compreensão, aprender uma curiosidade e melhorar o seu inglês. Number one, in ancient Greece there was no uniforms, sponsors or vanity. Athletes competed naked. Besides, the Olympic Games lasted from five to six months. E aí, conseguiu compreender? Bom, eu quis dizer o seguinte, que na Grécia Antiga não tinha uniforme, patrocinador ou vaidade. Então, uniforme é uniforme, sponsor, patrocinador, vanity, vaidade. Os atletas competiam nus. Isso mesmo, a palavra naked quer dizer nus, sem roupa nenhuma. Last significa último, né? Mas como verbo, é o verbo durar. Então, por isso que eu falei lasted from five to six months. E eu ainda falei besides, ou seja, além disso, né? A competição durava entre cinco a seis meses. Os Jogos Olímpicos. Number two, from 1924 to 1992, both summer and winter games took place in the same year. But now, they alternate every two years. Essa eu aposto que você entendeu. Mas se não pegou tudo, calma que eu vou te explicar. Eu falei que entre os anos de 1924 e 1992, os Jogos Olímpicos de verão e de inverno, por isso que eu falei a palavra summer, anota aí, summer é verão, e winter é inverno, outra palavra de destaque. Aconteciam no mesmo ano, porém agora eles alternam de dois em dois anos. Dois anos Jogos Olímpicos de verão, dois anos Jogos Olímpicos de inverno, assim todo mundo fica feliz. Number three, the Olympic flame must remain lit during all games, and if for some reason it goes out, it must be relit with the backup flame, which was also lit in Greece. So never use a lighter. E aí, essa deu pra compreender? Presta atenção no vocabulário. Eu falo Olympic flame, é a chama olímpica, tá? Flame é chama. Eu digo que ela deve permanecer acesa. Must remain lit. Remain é o verbo permanecer. E lit é acesa. Então ela fica acesa durante todo o evento dos Jogos Olímpicos, e se ela apagar, né, if it goes out, go out nesse caso aqui, apagar, eu falei essa frase, ó, it must be relit. Ela deve ser reacesa with a backup flame, ou seja, com uma chama de backup mesmo, né, uma suporte que fica ali, que também foi acesa na Grécia. Nunca use um isqueiro. Number four, the Olympic Games were hosted by 23 different countries. The 2016 Games in Rio was the first Olympic Games in Latin America. Bom, aqui eu disse que os Jogos Olímpicos foram sediados por 23 países diferentes. A palavra host, né, quer dizer você receber alguém, você ser o anfitrião. Host é o anfitrião. Então você recebe alguém na sua casa. Ah, e eu também informei que os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro foram os primeiros Jogos Olímpicos da América Latina. Olha que impressionante. Curiosidades em inglês, com o Raf Suzar. Number five, the five rings of the Olympic symbol represent the five continents on the planet. Which planet, Raf? Really? Earth. Besides, the six colors blue, yellow, black, green, red, and white background were chosen because each nation's flag contains at least one of these colors. E aí, você compreendeu essa? Eu quis dizer o seguinte, os cinco anéis do símbolo olímpico, eles representam os cinco continentes do planeta Terra. Por isso que eu falo rings, rings são anéis, os anéis olímpicos, né? E eu falei um besides, ou seja, além disso, as seis cores. Aí eu falei as cores, né? Azul, amarelo, preto, verde, vermelho e o branco no fundo foram escolhidas porque a bandeira de cada nação contém pelo menos uma dessas cores, tá? A palavra flag, significa bandeira. Por isso que eu falei nation's flag, bandeira da nação. Ah, e um destaque para a expressão at least. At least é ao menos, né? E aí, ficou legal, né? Olha só, eu tenho um bônus para você. Você quer aprender inglês do zero? Eu tenho aqui na descrição do vídeo um link que eu te dou um roteiro de inglês, tá? Um passo a passo, porque você fazer cada dia para aprender inglês sozinho, em casa, de graça e do zero. Eu tenho vídeo também, que eu vou deixar aqui no card para você clicar e poder assistir, que eu dou explicação exatamente de como funciona esse roteiro. Isso é para você ver que o conteúdo desse canal aqui é sólido realmente te faz aprender. Eu trabalho para te fazer aprender. E é por isso que você precisa se inscrever no canal, ativando o sino de notificações, para você não perder e não ficar de fora da novidade, não perder nenhuma aula nova que eu postar aqui para você. Falando em aula nova, os próximos vídeos estão fantásticos, mas eu quero saber de você. Comenta aqui para mim, qual o teu esporte favorito das Olimpíadas? É, talvez eu possa pegar essa ideia e fazer um novo vídeo baseado no que você me pediu. Ah, só uma observação. Reparou algo diferente no cenário? É, olha lá. A letra está muito bonita, né? É, não fui eu que escrevi não, foi minha esposa. Ela falou. O inglês é informal, mas não é bagunçado. Faz a letra bonita. E para você que ficou aqui, eu te dou o meu like, ok? Muito obrigado por tudo. Deixo dois vídeos aqui para você poder aprender mais sobre inglês nas Olimpíadas, que esses que esses, hagas hagas, be sharp.